E aí condutores, eu fiquei de fazer um vídeo para vocês entrando em algum lugar sem acelerar demais e hoje respondendo os comentários aqui no nosso canal, eu vi que tinha uma pessoa dizendo olha minha amiga está me ajudando, mas ela entra rápido demais na curva aí quando ela perguntou para a amiga por que ela fazia isso, a amiga falou porque tem carro atrás, tem que entrar logo, senão o carro bate, o cara vai bater não vai bater não, tá? como eu já disse para vocês em outro vídeo, o motorista da frente também é responsável pelo motorista que está atrás a mensagem que você manda no freio e na seta para o motorista de trás é que vai ser determinante para ele não bater atrás do seu carro e aí a pessoa fica com medo do carro atrás, atrás de mim tem um bem grandão aí, só o capô dele tomou tudo aqui o espelhinho de saltinha e não precisa ficar com medo não, é grande mas não é dois não tenham medo, não fiquem assustados isso não vai não vai atrapalhar não o jeito de vocês dirigirem, eu estou mudando de faixa aqui então dirijam com cuidado, com muito cuidado, tá? não interessa o motorista de trás, quando você vai entrar em algum lugar, num posto de gasolina, numa loja, num estacionamento onde você tiver que entrar numa rua para fazer uma conversão tem que olhar tudo no trânsito, pessoal quando estiverem fazendo isso puxem na seta, deem seta bem antes o motorista de trás já vai interpretar o seguinte poxa, vai entrar comece a puxar no freio o que é puxar no freio? você pisar no freio mesmo vir dirigindo o carro no freio, tá? na pressãozinha certa de pedal, mas porém no freio que aí o cara já compreendeu você deu seta, você está trazendo no freio você está diminuindo a velocidade acho que nem se o cara for bobo que ele não vai continuar acelerando para bater atrás do seu carro e quanto mais você puxar no freio mais ele vai ver que o seu carro já está perdendo velocidade e vai entrar em algum lugar ó já estamos nos aproximando do lugar onde eu vou ter que entrar vou ter que entrar num estacionamento que ele fica muito em cima você tem que dar seta e já tem que se posicionar vou mudar de faixa aqui olhei não vi ninguém está a uma distância bem grande do outro veículo dá para eu passar aqui não vamos ser zoinho vamos parar está faltando dois pontinhos para mudar o sinal já mudei já sair correndo aqui sem cuidado se atropela as pessoas para não tem que acelerar quando vê sinal amarelo tem que parar esperar ficar vermelhinho esperar ficar verdinho para você seguir é tão básico né as pessoas não fazem beleza deu para nós vamos lá no estacionamento estou vindo em linha reta não estou acelerando que nem uma maluca para fugir de carro de trás não tem que acelerar veio um chutado atrás de mim azar quem mandou ficar atrás vai ter que reduzir porque por cima de mim não vai passar lá venho eu tem um Honda o Honda desistiu não acredito que não vai ter carro nenhum atrás de mim para fazer essa entrada já já eu vou entrar ali no estacionamento então eu não preciso entrar correndo voando para o carro de trás não bater tem uma motoquita atrás de mim já estou dando seta vou entrar aqui olha lá o carro de trás espera o da frente também tem que ir olha como ele espera a hora que eu me posicionei aqui quando der para ele ele vai tirou uma fina mas foi você não tem que ficar com medo de ficar exposto você na verdade não vai ficar exposto você vai dar seta é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí